Salve, salve rapaziada, tá começando mais um Camaroteiro Virtual, galerinha nesse vídeo eu vim trazer pra vocês um comparativo né, a respeito da Scania R450 galera, considerada aí a mais eficiente do mundo rapaziada, na edição 2019 a R450 foi o modelo que apresentou aí os melhores resultados né, em disputa aí com a qual participaram outros 13 caminhões de diferentes fabricantes, o modelo de sua marca sueca né, venceu aí a competição ao consumir 23,25 litros de diesel né, a cada 100 km rodados, apresentaram aí a menor emissão de gases de efeito estufa, 738 gramas de CO2 a cada quilômetro e manter aí a maior velocidade média de 80 km por hora, durante toda a prova de 353 km rapaziada, os critérios aí de avaliação do Grand Truck né, levam aí em conta em motores de até 500 cavalos né, e composições veiculares com peso bruto total combinado de 32 toneladas rapaziada, é uma honra aí né, pra Scania receber esse prêmio, especialmente porque é a terceira vitória executiva dos caras né rapaziada, destaca sem nota né, o Alessandro Vlasic, chefe da Scania, o prêmio Grand Truck 2019 né, ele reforça aí o que os clientes em todo mundo aí já experimentaram né, que a Scania R450 é um caminhão excepcional galera, eficiente aí em termos de combustível, o Scania é o sucessor aí de um campeão de vendas rapaziada da marca aí no país né, que é a R440, o motor embora integre aí a família de nova geração de caminhões né, foi introduzido aí antes disponível no país né, desde o ano passado, uma das principais galera, novidades aí da evolução tecnológica, que ganhou aí foi a injeção de alta pressão de multiponto rapaziada, então é um sistema aí, alimenta aí a câmara de combustão né, com múltiplas injeções, cada qual com uma função da pré-injeção pra aquecer a câmara, após injeção que finaliza aí a queima, reduz a emissão de poluentes. De acordo galera, com a fabricante, a nova tecnologia aí né, permite economia de 5% aí no consumo de combustível, se comparado aí a um motor anterior né, que é a R440 cavalos. Com a produção iniciada aí no início do ano, a Scania R450 já acumula aí mais de 1.600 galera, em placamentos aí de janeiro a maio né, no mercado brasileiro. O volume aí coloca o modelo aí né, como o terceiro mais vendido do mercado né, com 8,41 de participação aí né, na categoria pesados. Atrás aí dos veteranos né, que como não podia faltar né, o Volvo FH né, 540 com 12% né, e a Mercedes-Benz Actros 26,51 né, com 9% rapaziada. Então aí sem dúvida alguma aí, essa Scania R450 aí, venceu aí né, no quesito aí, é, eficiência rapaziada. Ela venceu como sempre né, o Volvo não poderia faltar na disputa, então aí a Scania não venceu de qualquer um, venceu sim, duas do Volvo galera, que pra mim, como eu falo sempre nos vídeos, é o melhor caminhão da rodagem, não tem pro Volvo né. Então aí, essa Scania R450 aí, sem dúvida alguma, é a evolução né, a sucessora aí, da R440 também, que foi aí o pilar da Scania aí em Vênus né rapaziada. Então sem dúvida alguma, a Scania não fica fora, a Scania com certeza, é ela e a Volvo, é a patamar aí do transporte rodoviário, é os dois. Certinho rapaziada, então se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, que ajuda pra caramba. Galerinha, uma ideinha também, se vocês quiserem um vídeo comparativo, deixa nos comentários aí, eu vou fazer um vídeo comparativo a respeito dessa R450 versus aí a R440. Se vocês gostaram dessa ideia, deixa aí nos comentários. Certinho? Fiquem todos com Deus, valeu? Tudo bom! Fiquem todos com Deus, valeu, 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 Tchau, 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 tchau.